Eu fiz minha casinha de madeira, eu sou da história dos três porquinhos E vou... Ai, fiz tanto trabalho fazer uma casa de madeira Que eu vou ligar agora, sabe pra onde? Pra pizza na varanda Muito legal, eu posso pedir pelo site Pizza! Pizza! Eu adoro pizza Olha, você pode pedir pelo site www.pizzanavaranda.com.br Ai... E a bebida é grátis? Ai, delícia, delícia! Alô? Casa de porco! Casa de porco! Onde casa? Não estou em casa Mas me pediram pizzas na varanda, uma doce, uma salgada E ainda vem com refrigerante grátis Pizza! Eu amo pizza! Eu amo pizza! A minha é com bastante tolzinho e bacon Eu vou escolher outros sabores Porque esse é o lobo mau Aaaaaaah! Olha aqui um pouquinho! Com licença, com licença Pizza na varanda, eu prefiro Nada de lobo mau Tchau! Pizza na varanda Tchau! Me begging for Opo